Olá meninos e meninas, aqui na Anicena do canal Havaianas Bordado, tô demorando pra postar o vídeo dessa lindeza, ó, minha branca de neve linda, perfeita, olha gente, a costura dela, tá? Nós vamos bordar ela hoje, vou começar daqui, tá? Aqui, ó, eu vou bordar o rostinho hoje, é um bordado um pouquinho demorado porque eu vou explicar passo a passo, limitadamente pra vocês, então vamos lá? Vamos! O material, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo que vocês vão usar na miçanguinha, tá? É o nylon 20, essas cores de miçanguinha aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, não preocupa não. Pra bordar elas com você, eu vou usar o nylon mais grosso porque eu vou usar o miçangão. A gente vai começar aqui, ó, então vocês vão pegar uma miçanga, amarra aqui, ó, pega o fio quando vocês forem bordar na miçanguinha, ou uma pérola, qualquer fio, dá dois nozinhos assim de leve só pra segurar suas outras miçangas. Porque esse ponto é um ponto novo, tá? Eu não vi em nenhum canal, porque ele, eu tô ensinando eles pra vocês porque tem certos bordados que só dá pra fazer com ele. Aí você vai passar, ó, quatro miçangas azul claro, vou falar azul claro, sete miçangas azul escuro, três, quatro, cinco, ó, vai passar no fio. Aquela miçanguinha que nós amarrando na ponta é pra segurar essas miçangas, tá? Cinco, seis, sete, esse ponto é maravilhoso, o bordado fica com a definição perfeita. Um, dois, três, quatro. Pronto. Você vai passar nessa sequência aqui, ó, quatro miçangas azul claro, sete escuro e quatro claro. Nessa sequência, tá? Vou chegar, se eu chegar aqui mais um pouquinho, ó, vai posicionar o bordado em sua mão assim, ó, nessa posição, tá? Agora a gente vai fazer essa parte aqui, se eu chegar mais pra cá, ó, vamos fazer essa parte aqui, ó, nós fizemos essa primeira, que é a base, agora a segunda. Você vai pegar, vou colocar minhas miçangas aqui pra não ficar passando na frente. Segura assim, nessa posição, a linha saindo pra cá, tá vendo? Vai pegar uma miçanga azul, vai voltar aqui, ó, fazer com a agulha assim, ó, de baixo pra cima, você entra nessa miçanga, puxa, tá? Ela vai ficar, eu quero esse ponto é pra ficar assim, ó, uma miçanguinha em cima da outra, depois você volta nela, tá? Vamos pegar uma vermelha, entra aqui na segunda. Cuidado, gente, pra você não pular, é, essa miçanga, esse, essas miçangas aqui de baixo é a base, pra gente começar nosso bordado. Se você pular uma miçanga dessa, seu bordado fica errado. Então, não pôde, eu falo isso porque já aconteceu comigo, eu pulei a miçanga e quando eu fui ver ficou vermelho aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó? Eu entrei com essa, essa, ah, tá, pronto. Agora, essa vermelha nós vamos entrar de baixo pra cima aqui, ó, nessa, na segunda miçanga. No início ele fica assim, parece que vai ficar errado, mas é assim mesmo, viu? No final ele fica perfeito esse ponto. Vai ajeitando assim na sua mão e volta com a agulha aqui dentro, saindo pra fora, pra ficar assim, ó, tá vendo? Uma miçanga em cima da outra. Deixa eu afastar, aí, pronto. Agora nós vamos pegar uma azul, entrar aqui na próxima miçanga, ó. Eu quero postar esses vídeos hoje pra vocês, tá? Vou colocar lá a bonequinha e a corujinha no meu Instagram, eu não coloquei ainda, gente, porque ontem foi, foi um dia tumultuado. Pronto, vamos pegar outra vermelha, passa aqui na azul, quatro. De baixo pra cima, pega sua linha, ajeita ela assim, entre as miçangas, ó, e volta com sua agulha dentro da vermelha pra segurar ela. Agora nós vamos pegar uma azul, entra aqui nessa azul, não é difícil, tá vendo, gente? É só vocês forem, é... vai pegando o jeito, não é difícil. Às vezes no início a pessoa fica assim, ah, que ponto demais não é não, ó. Vai ficar numa miçanguinha em cima da outra, tá vendo? Vai apertando ela assim, ó. Agora nós vamos colocar cinco cremes, tá? Então vamos aqui, ó. Começa, entra aqui na segunda azul, volta e volta nela pra você segurar a miçanga, ó. Aperta a sua linha, volta aqui, ó, uma, duas, tá? Vai costurando as suas miçangas, porque a bonequinha a gente costura a miçanga deitadinha, né? Esse aqui, a miçanga vai ficar em pézinha assim, ó. Tem certos desenhos que só dá pra vocês fazerem com esse ponto, ó. Mais uma. Entra aqui na azul, colocamos quatro. Quatro. E uma inspirada pra gravar, eu gosto é assim, animada. Quatro. Vamos colocar mais uma aqui, eu espero que vocês gostem, tá? Tenham paciência, que agora que vocês pegam o jeito, vocês vão longe. É fácil, não é difícil, é trabalhoso. Ó, cinco. Vamos pegar mais uma azul, voltar aqui dentro dentro. Tudo que a gente fez desse lado aqui, ó, a gente vai fazer nesse agora. Volta com a agulha aqui dentro, ó. A posição da agulha, vocês observaram como que é. Depois da azul, ó, põe uma miçanga e vai assim, ó. Entra assim, ó, de baixo pra cima na miçanga. Tá vendo? E volta nela. É só isso. Não tem segredo esse ponto, tá? E o desenho fica perfeito. Vocês podem fazer várias... Vários personagens com esse ponto que fica... Às vezes dá pra fazer com aquele ponto deitadinho, mas esse também é interessante. Ó, de baixo pra cima você entra com a agulha. Tá? Tá agarrando aqui, ó. Ó, de baixo pra cima e sai aqui na vermelha. Vamos pegar mais uma azul, entrar aqui, ó, de baixo pra cima e sair nessa aqui, ó. Pronto. Nós fizemos a parte. Eles ficam assim mesmo, tá? Parecendo que tá errado, mas não tá, não. O que que você vai fazer? Você vai passar a sua agulha assim, ó. A agulha saiu... A linha saiu aqui, não foi? Pra alinhar seu desenho, seu bordado, você passa aqui, ó. Entre a agulha, entre todos eles. Vai lá. Vai passar aqui e vai passando. Passa aqui, sobe aqui em cima pra gente sair aqui, ó. Na vermelhinha. Tá? Aí a gente vai sair aqui, ó. Vai passando a agulha. O nylon que vocês vão usar na miçanguinha é o 20, tá, gente? É a agulha bem fininha. Aqui é porque é um miçangão pra vocês visualizarem melhor. Ó, saiu aqui na vermelha, não foi? Agora nós vamos colocar três azuis. Aqui, ó. De baixo pra cima, você entra na miçanga vermelha. Puxa, tá vendo? Ela já vai pra cima da outra. E você vai voltar nela. Pronto. Uma vermelha. Volta com azul. São três azuis, ó. Uma. Duas. Três. Depois dessas três, aqui você vai colocar uma branca. Ó, tá vendo? Fica uma em cima da outra, ó. Pega uma branquinha aqui, entra aqui nessa azul de baixo pra cima assim, ó. E puxa. Vai dar nó na aulinha, por favor. Coloca uma branquinha. E aqui nós vamos colocar mais cinco cremes. Ó, de baixo pra cima entrou aqui, ó. A agulha não tá saindo. Voltou. Passa dentro dela pra segurar. Vamos pegar mais uma. Entra aqui, ó. Puxa. E volta dentro dela. E você tá costurando suas miçangas e segurando ela. Vem aqui, ó. Ó. Ajeita. Pra ela sair certinho. Às vezes a linha dá uns nozinhos assim, você ajeita lá. Caiu certinho, tá vendo? Volta dentro dela. Três. Vamos pegar mais uma. Três. Eu vou ensinar a costurar também, viu, gente? Depois, três, ó. Quatro. Vamos colocar cinco. Do mesmo jeito, ó. Cinco. E volta nela. Em cima dessa branquinha aqui, ó. Dessa azul aqui, não tem uma branca. Vamos fazer a mesma coisa. Sobe de baixo pra cima. E volta nela. E vamos colocar três miçangas azuis. Começa aqui na vermelha. Sobe de baixo pra cima. Volta nela. E entra nela pra você segurar. Você segura a miçanga. Uma. Volta aqui. E entra nela. Tá vendo? Você vai costurando suas miçangas até... Entra aqui de baixo pra cima. Puxa. E volta nela aqui, ó. O ponto da bonequinha é diferente, tá? Fizemos três. Agora, você vai pegar sua linha. Deixa eu puxar aqui. Onde que nós estamos saindo? Aqui, ó. Nessa azul aqui. Tá? Eu quero sair... Nessa aqui, ó. Na branquinha. Eu quero sair na azul. Tá. Nós vamos colocar... Vamos sair aqui, ó. Nessa... Veja só. Aqui, ó. Volta sua agulha aqui. Aqui, ó. Por dentro delas aqui. Pra gente colocar... Volta aqui. E vamos sair... Na branquinha. Volta aqui. Na branquinha, tá? Puxa assim, ó. Ajeita. Ó. A linha tá saindo aqui na branca. Você vai colocar... Eu tô olhando aqui onde que eu... Fizendo esses três, tá? Agora nós vamos colocar uma branca em cima da branca. Ó. Pôs a miçanga. Subiu de baixo pra cima nela. Tá vendo aqui, ó? Subiu aqui. Você vai voltar nela. Aí vamos colocar uma preta. Entra aqui na creme. Ó. Tá vendo? E volta nela pra segurar. E agora nós vamos colocar... Três cremes. Uma. Volta nela. Desculpa, gente. Uma. Duas. Duas. Entra de baixo pra cima. E volta nela. Três. Uma preta. Tá? E uma branca. Outra branca. Pronto. Volta nela. Aqui. O que nós vamos fazer agora? Aqui nós vamos colocar... Tá? Deixa eu olhar aqui nessa sandália aqui. Pra mim. Em cima dessa branquinha aqui, você vai colocar uma branca. Nós vamos subir nela aqui, ó. Tá vendo? Uma branca aqui. Aqui. Não, não é uma branca, não. Desculpa. É uma preta. Vamos voltar aqui. Em cima dessa branca... É isso mesmo. Não é a branca. É uma preta. Pronto. Vamos pegar aqui. Você vai colocar... Uma preta. Cinco miçangue. Volta nela. Precisa segurar ela, ó. Pra ela ficar em pézinha. Aperta pra não ficar afogada. Vira assim, ó. E agora nós vamos colocar cinco cremes, ó. Uma. Vamos colocar. Volta. Isso. Volta aqui. Vamos colocar cinco. Volta nela. Uma, duas. Põe uma agulha. Sobe aqui, ó. De baixo pra cima. Aqui, ó. Sobe aqui. Volta nela. A hora que você volta nela, ela fica em pézinha. De baixo pra cima. Volta nela. Quatro. Quatro, né? Cinco. Ó. Ajeita. A linha. Volta nela. E vamos colocar mais uma pretinha aqui, ó. Entra na branca. Sobe e volta nela. Aí. Viu? Assim. Vira seu bordado. Essa pretinha aqui. O que nós vamos fazer? Você vai colocar duas miçangas pretas. Não é difícil, ó. Duas. Né? Aí você vai afastar a primeira. Afasta essa primeira aqui. E vai fazer com a agulha assim, ó. De baixo pra cima. E vai entrar aqui, ó. Na primeira. E vai ficar assim, ó. Tá vendo como que vai ficar? Ó. Ela vai ficar. Aí você sobe aqui nela. Subiu, não subiu? Aí você vai colocar três cremes. Essa preta aqui, você vai entrar nela. A primeira. Ajeita essa bordada assim, ó. Que ele fica certinho. E volta na creme. Uma. Duas. Nós já estamos aqui, ó. Na boquinha dela. Uma, duas. Três. Olha lá, viu? Colocou três. Colocou três. Coloca uma vermelha pra fazer a boquinha aqui no meio. Tá vendo, gente? Não é difícil. Mas também pra mim aprender. Pra mim achar essa forma, assim. Porque onde que eu aprendi isso? Nossa senhora. Eles complicam, ó. Um. Você vem aqui. Sobe aqui de baixo pra cima, ó. Vamos colocar três. Uma, duas. Três. Pronto. Agora, observem comigo aqui, ó. Tá vendo? Que aqui tem duas miçangas e uma. E aqui só tem uma. E aqui nada. O que que vocês vão fazer? Vira o bordado de vocês, assim, ó. Posiciona ele, assim. Desce as duas miçangas. Afasta a primeira. Entra nessa aqui. Pra formar essas duas aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Em vez de vocês... Você vira, ó. Ela tá viradinha pra cima, não tá? Você vai posicionar ela, assim, ó. Aqui embaixo. Ó. Posiciona aqui embaixo. E entra aqui na segunda miçanga, entrando no bordado de baixo. Entendeu? Vamos fazer de novo? Fez as duas aqui, ó. Em vez de vocês fazerem aqui, que eu faço é assim com vocês, não é? Suba a agulha aqui e vou entrar nessa miçanga. Agora, não. Você vai virar ela, assim, embaixo. Posicionar aqui na... Nessa carreirinha de baixo, aqui, ó. Põe ela, assim. Entra dentro dela e entra com a sua agulha passando por dentro. Ó lá, ó. Agora, os dois lados ficaram do mesmo jeito. Tá vendo? Duas aqui, duas aqui, uma aqui e uma aqui. Aí, você sobe aqui com a sua linha e vamos sair aqui, ó. Nessa pretinha aqui, ó. Ó lá. Viu? Agora, o que vocês vão fazer? Vão colocar mais duas miçangas pretas. Ó. Duas. Desce até lá. Tá? Afasta a primeira, entra de baixo pra cima com a agulha. Puxa lá. Pra fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, entra aqui na segunda aqui, ó. Entra aqui. Entra aqui. Aí, depois vocês vão colocar agora. Sete miçanguinhas creme. Deixa eu chegar aqui pra ficar mais fácil. Porque a nossa linha tá acabando. Eu vou ensinar vocês a arrematar. Ó. As duas, em vez de fazer assim pra baixo, vão fazer assim em cima. Entra aqui na primeira miçanga. Peraí, gente. Eu entrei aqui. Vou pôr... É uma preta. Desculpa. Duas. Tá vendo? Aí, você vai entrar aqui nessa primeira pretinha aqui, ó. Puxa. Ajeita a sua linha aqui. E vai entrar na preta e vai segurar ela. Ó lá. Tá? Depois, nós vamos aumentar essa parte aqui, ó. Agora, vamos colocar sete miçangas creme entrando aqui, ó. Então, vamos lá. Quer ver uma? Vai dar certinho? Uma. Puxa a sua linha. Eu vou ensinar a arrematar. Entra dentro desse aqui. De baixo pra cima. Assim, ó. A posição da agulha. Puxa. Entra nela. Uma, duas. Três. Três. Quatro. Quatro. Volta nela que ela fica na posição certa, ó lá. Quatro. Cinco. Volta nela. Cinco. Seis. Ó. Volta nela. Seis. Sete. Tá? Vamos colocar sete. E uma preta aqui, ó. Uma preta. Entra aqui nela. E... Ó lá. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Novamente. Duas, duas. E aqui uma de cada lado, ó. Aqui tem uma e aqui tem duas. O que que vocês vão fazer? Vira o bordado. Nossa linha tá acabando aqui. Eu não sei se vai dar pra... Vamos fazer só essa aqui, ó. Uma. Duas. Ó lá. Põe duas. Afasta primeiro. Entra com a linha de baixo pra cima aqui, ó. Vai fazer esse... Aqui, ó. Em vez da gente... Você vai... Tá aqui, ó. Ele não fica assim. Ele pode ficar assim ou assim. Aí você vai... Faz pra baixo. Põe pra baixo. E entra com a sua agulha aqui, ó. Dentro das miçangas. Pra esse lado seu aqui, ó. Ficar lá. Como que ficou igualzinho. Tá vendo? Dois, 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 dois. Tá vendo, pessoal? Aí aqui você vai arrematar. Você vai aqui, ó. Minha linha ficou muito pequenininha aqui, ó. Você vai dar um nozinho aqui, ó. Tá? Entra aqui dentro das miçangas. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Aperta. Um. Dois. Não esqueçam de passar a colinha, tá? Nesses... Nesses... Ó. Um. Aqui, ó. Deixa eu só puxar ele aqui, porque ficou muito curtinho. Pronto. Dois nozinhos. Nesse nozinho aqui, você vai passar uma colinha. Eu não vou passar, porque esse aqui eu vou desmanchar. E vou voltar aqui, ó. Nessas duas aqui, ó. Pronto. Então, nós paramos. Vamos cortar esse excesso aqui. Corta esse excesso. Nós paramos aqui, ó. Acima da boquinha dela aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Uma de cada lado. Dois, 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 dois e dois. Tá? Eu vou parar o vídeo aqui. E vou voltar. Ensinando vocês a amarrar o nada e a recomeçar. Tá bom? Presta atenção onde que nós paramos, que nós vamos voltar daqui, ó. Magnani Sena, do canal Havaianas Burdadas. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Nós vamos voltar. Tchau. Tchau.